Deixa eu puxar a nossa conversa aqui para os Estados Unidos, para... Eu saí um pouco com a impressão, a partir dessa eleição, de que a gente tem que... A gente tem que, fundamentalmente, começar a reagir a essa eleição do Trump de uma maneira muito distinta da maneira como a gente reagiu à eleição do Trump em 2016. Em 2016, era... Qual é a importância dos russos e da desinformação russa? Qual é a importância das fake news, o quanto que as pessoas estão sendo manipuladas, o quanto que as pessoas... Não é mais isso, né? As pessoas votaram exatamente... Eles sabiam exatamente em quem que estavam votando. O cara foi presidente durante quatro anos, na sequência veio o Joe Biden por mais quatro anos, escolheram muito conscientemente entre dois projetos e escolheram o Trump. O David Brooks publica uma coluna muito, muito, muito interessante no New York Times de hoje. O Brooks é o colunista conservador do Times e fica... É claro que a gente fala assim, o cara é conservador no YouTube, as pessoas imediatamente pensam, ah, deve ser trumpista e tudo mais. O Brooks é um baita democrata, democrata como os americanos dizem, com D minúsculo. Ele é de direita, porém, ele é alguém que defende o regime da democracia liberal e está muito preocupado com essa eleição do Trump e o que pode representar. E ele faz um argumento que algumas outras pessoas vêm fazendo e que me soa cada vez mais sólido, que é, de alguma forma, progressistas. E aí eu não me refiro apenas a quem nós costumamos chamar aqui no Brasil de esquerda, mas também aos liberais progressistas, o centro progressista. Progressistas, de alguma forma, abandonaram os homens e, principalmente, os homens mais jovens. O Brooks cita alguns dados que são muito interessantes a respeito desse corte demográfico nos Estados Unidos. Eu estou aqui com eles na minha tela, eu vou citar. No secundário americano, nos high schools, nosso ensino médio, dos 10% com notas mais altas ao se formar, dois terços são mulheres, são moças. Quando a gente pega os 10% mais baixos com as piores notas, dois terços são homens. Mulheres, hoje, tendem a ir para a universidade nos Estados Unidos num nível com muito mais frequência do que homens. Homens, em geral, são puxados para trabalhar, principalmente, nas famílias mais pobres. A coisa vai além. 24% das pessoas que se formam no high school, no ensino médio, e não fazem o curso superior, 24%, ou seja, quase, essencialmente, um quarto dessas pessoas, a maioria homens, não têm amigos. Não têm amigos que consideram amigos pessoais. Homens morrem de... Homens sem universidade morrem por conta da crise de opioides, por conta de vícios diversos em drogas baratas e drogas legais, num ritmo de seis vezes mais do que o resto da população. São também a turma que tende a ser mais obesa na sociedade. No fim das contas, a gente está falando das pessoas que foram abandonadas pela sociedade americana, das pessoas que têm a vida mais difícil, daquelas pessoas que, em outros tempos, quando havia indústria, quando havia não robôs, mas operários nas indústrias, provavelmente trabalhariam como operários dentro de uma fábrica e teriam uma renda que lhes deixaria na classe média. Talvez na classe média baixa, mas uma renda que lhes deixaria na classe média e com alguma qualidade de vida, com uma família, com mulher, com filhos, etc. E você vê esse processo de solidão masculina e tudo mais. No discurso daquilo que eles, lá nos Estados Unidos, chamam de esquerda woke, a gente chama aqui no Brasil de esquerda identitária, que, em geral, o homem é o grande vilão da sociedade. Ele que é, por natureza, machista, ele que, por natureza, é violento, ele que, por natureza, é racista e tudo mais. Um dos blocos que a gente viu se mudar em números relevantes para o eleitorado do Trump são homens latinos e homens negros. Menos negros votaram no Partido Democrata do que jamais votaram na história. Menos latinos votaram no Partido Democrata do que há muito tempo na história. Isso mesmo contra um candidato que é, obviamente, racista, um candidato que prometeu fazer a maior deportação em massa de imigrantes ilegais da história dos Estados Unidos. A gente não está cometendo, nós, os progressistas, e aí eu não estou falando apenas dos políticos, mas a gente não abandonou um pedaço da sociedade imenso e agora estamos chamando eles todos de fascistas quando eles, na verdade, estão ferrados? Bem, primeiro, Pedro, prazer estar aqui falando com vocês, prazer estar aqui no meio. Olha, eu acho que você está completamente certo, né? A gente está deixando de falar com esses setores e, veja, não é nem a questão de chamá-los ou não de fascistas, né? Se eles, porventura, se tornaram fascistas, o que pode ser também um fato, a gente tem que se perguntar por que isso aconteceu. Assim como uma parcela grande da sociedade na Itália, na Alemanha, outros países da Europa nos anos 20, 30 do século passado, também se tornou fascista, essa parcela da sociedade, por conta de alguma coisa que aconteceu. Você tem um fator aí que sempre alimenta esse tipo de processo, que é o ressentimento, né? E o ressentimento tem razões pra ocorrer e não é só algum tipo de distúrbio orgânico que as pessoas possam ter e se sentem ressentidas. Na realidade, isso decorre de uma situação objetiva na qual elas vivem, que passa, evidentemente, pela questão econômica. A gente, nos últimos tempos, tem muito, às vezes, se questionado, se aquela ideia de é a economia, estúpido, né? Que balizou a campanha do Clinton e depois foi muitas vezes repetido se ela ainda valia ou não, né? E aí sempre teve essa ideia de que não é só mais a economia, né? Mas é também a economia e a economia, muitas vezes, articulada, né? Com algumas outras coisas. Como, por exemplo, com esse sentimento de abandono, né? Que passa, por exemplo, você mencionou um fato importante aqui, que é a questão de que muitos desses segmentos que já não estão ali incluídos economicamente, né? Eles são também excluídos do ponto de vista de uma moralidade social compartilhada. Por exemplo, se você coloca a culpa nesses caras de tudo, sejam homens brancos ou não, e aí eu estou pensando, claro, nos homens latinos, nos homens negros que também migraram para o eleitorado trumpista e você já tem aí uma parcela dessas pessoas ficando pelo caminho do ponto de vista educacional e da maneira como isso se desdobra depois para o mercado de trabalho, bem, você dá motivos econômicos e você dá motivos, digamos, de uma moralidade social compartilhada para que essas pessoas se sintam abandonadas e se ressintam. Você está jogando essas pessoas no colo de quem faz um tipo de discurso que capitaliza o ressentimento, né? Que apresenta uma possibilidade de vingança, inclusive. Ou, quem sabe, uma possibilidade de uma virada de mesa na maneira como a sociedade está organizada para que eles passem até um lugar que atualmente não tem, né? Pode ser claro, mas objetivamente, do ponto de vista econômico, recriando empregos que foram perdidos, alguma coisa desse tipo. Então, você imagina aquele eleitorado cinturão da ferrugem, né? Sobretudo nesse perfil que a gente estava discutindo, né? De homens de baixa escolaridade que poderiam, em outros tempos, serem classe operária fabril, né? Essas pessoas podem acreditar que será possível devolver aos Estados Unidos os empregos que foram para a China e para outros lugares do mundo, o que eu acho altamente improvável, né? Não creio que isso vá acontecer. Na realidade, me parece que, diante da dinâmica da própria economia global, a requalificação dessas pessoas é que seria o caminho, a criação de outros tipos de oportunidade de emprego. Então, não passa por aí. Acredito que, inclusive, essas pessoas podem vir a se frustrar em breve na medida em que perceberem que esse tipo de promessa, né? E o Trump diz que vai cumprir as várias promessas que fez. Ela não tem sequer como ser cumprida, então acho que esse é o primeiro dado. Mas o fato é, hoje eles foram para lá. E os setores progressistas, seja a esquerda, seja a centro-esquerda, seja os setores efetivamente liberais, né? E não apenas economicamente liberais, mas também liberais do ponto de vista mais amplo, né? Naquilo que se refere à questão do liberalismo social e liberalismo político, esses setores vão ter que também pensar como é que estão dialogando com esses segmentos. A gente viu isso aparecer aqui no Brasil nas eleições municipais. Esse discurso está sendo feito para falar das derrotas que a esquerda sofreu em vários lugares. Por quê? Porque não é capaz de dialogar com gente que está numa nova situação do ponto de vista do mundo do trabalho, né? E para a qual a esquerda brasileira, particularmente, não tem sabido fazer o discurso. Inclusive, prefere, às vezes, bancar a vestruz, enfiar a cabeça no buraco e não enxergar o problema. Depois eu posso até falar por que eu estou afirmando isso. E me parece que isso não é um problema brasileiro nem americano só. Esse é um problema que tem ocorrido de maneira mais difusa em vários países do mundo que são democracias, contribuindo para minar essas democracias. Então, eu acho que esse é o ponto. Ou seja, não é só que os progressistas estão perdendo a eleição para conservadores. Se fosse isso, eu acho que o problema nem seria tão grave. O problema é que os progressistas estão perdendo as eleições para extremistas de direita. Se a gente vai chamá-los de fascistas ou de algum outro nome, a gente pode discutir porque essa não é uma questão simples de se resolver conceitualmente. Mas que são extremistas de direita, quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. E estão conseguindo fazer um discurso que vem ou não a produzir resultados palpáveis para quem está buscando neles algum tipo de alternativa, do ponto de vista eleitoral imediato, tem sido altamente eficaz. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma autocrítica, ver onde está errando e pensar em, afinal de contas, também como chegar para esse setor sem fazer um discurso demagógico, que também vai depois gerar mais frustração ainda. Porque é essa a questão, você tem que ter soluções para esse problema. E por falar em demagogia, queria só pegar esse gancho e te fazer também mais uma pergunta, professor, que é a seguinte, parte desse, da fórmula que a extrema-direita encontrou de atrair esse público que está com esse descontentamento, com uma série de ressentimentos sociopolíticos, é o discurso anti-elite. E tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, criou-se uma situação em que os políticos da esquerda ou da centro-esquerda, ou mesmo os liberais, tiveram que se colocar numa posição ali de defesa das instituições, de defesa da democracia, de defesa de um establishment. E somado a isso com uma certa prepotência, arrogância de falar, a gente entende aqui o que é o caminho correto. O que é a vida. Isso, o que é o certo para toda a sociedade. Ao mesmo tempo, muitos desses políticos da extrema-direita não só minam a democracia como são da elite, são de uma elite política, são de uma elite financeira. O Trump é um exemplo vivo disso. Somado ao Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, não é exatamente um... Mas não é uma elite. Mas não é uma elite. Então, como é que você enxerga essa equação do que é a elite para esse público? O que eles entendem como elite hoje? E como é que os setores progressistas da sociedade americana e brasileira podem voltar a dialogar com esse público sem, talvez, menosprezá-los? Eu acho que, às vezes, não é só a questão da elite. Ganhou muito corpo nessa discussão sobre o populismo, essa ideia de que você tem um discurso de povo contra a elite. Mas eu acho que tem uma outra coisa aí que apareceu no discurso do Trump, que aparece no discurso da extrema-direita brasileira também, que mais do que propriamente uma elite versus um povo, um povo puro, bom, algo do tipo e abandonado, muitas vezes, o que tem é o lado bom da sociedade e o lado mal da sociedade. E esse lado mal pode ser elite ou não elite. De modo que não há problema você ter o Trump, o Elon Musk, se eles estão fazendo ou falando o que farão e fazendo o discurso que tem a ver com as minhas expectativas. Porque aí, eles correspondendo àquilo que eu desejo, eu tenho motivos para apoiá-los, para votar neles, para enxergá-los como uma referência. É a minha elite. É a elite de estimação. É a elite que eu gostaria de ser, inclusive. Se a gente pegar recentemente a candidatura do Pablo Marçal, que foi um fenômeno interessante aqui, do ponto de vista eleitoral, por que ele teve apelo, inclusive, para muitos desses segmentos, que são os segmentos dos trabalhadores precarizados, uberização, desses que estão como motoboys, como motoristas e aplicativos e tudo mais. Porque ele conseguiu falar para esses setores mostrando, olha, você pode ser mais, você pode ser como eu. então o indivíduo pode se enxergar aí e aí não é o anti-elitismo exatamente que está pegando, mas é aquele segmento da classe política que é um segmento que simplesmente não me entende. Ou seria um anti-intelectualismo? Isso eu não tenho dúvida de que há. Um anti-intelectualismo certamente há. Mas eu não creio que ele pode ser resumido unicamente a um anti-elitismo. Entendi. Porque aí, vamos dizer, é um certo tipo de elite. Essa elite arrogante intelectualmente, essa elite que na realidade vive num mundo que não é o meu e não tem soluções para o meu problema, que acha que pode me ensinar o que é melhor para mim. Então, esse anti-intelectualismo passa por essa percepção, inclusive, de uma arrogância intelectual no sentido de ensinar para os outros o que é certo. Às vezes, pode coincidir com certos setores, digamos, do funcionalismo público. Eu estou pensando no Deep State, ao qual o Trump se refere. Isso não aparece no Brasil da mesma maneira. A gente não tem um Deep State que as pessoas percebam, embora, quando você fala de setores da elite do funcionalismo, de altíssimos salários, por exemplo, no setor judiciário, e o judiciário vem sendo um alvo preferencial da extrema-direita no Brasil. E olha que também o judiciário deu ao longo dos anos muitos motivos para ser criticado. Não se ajuda, né? Não se ajuda. Há razões de sobra para ser criticado, mas o ponto é, não estão criticando o judiciário só, talvez, pelas razões corretas, mas também por aquilo que ele faz de positivo para a sociedade como se fosse errado. Então, a gente tem aí esse problema também. Então, eu acho que tem sim a questão de um anti-elitismo, mas mais do que isso tem a questão de quem defende uma agenda correta para a sociedade, quem defende uma agenda errada na percepção desses segmentos que estão sendo cooptados pelo extremismo. e veja, é o extremismo de direita. A gente não tem lugares no mundo em que o extremismo de esquerda seja relevante. Mesmo na Alemanha, em que você tem ali no setor da Alemanha oriental certos segmentos ali simpáticos, por exemplo, ao que foi o comunismo do passado, mas eles são ultra-minoritários mesmo na Alemanha oriental, onde quem tem, na realidade, nadado de braçada é a extrema direita. Ou seja, essa extrema direita é que está conseguindo dizer coisas que na percepção desses setores que têm sido ali por elas cooptados fazem sentido. Podem ser coisas, eu entendo que sejam de fato, desastrosas do ponto de vista daquilo que vão produzir, seja para a democracia, seja até para as várias questões relativas à vida social, por exemplo, o meio ambiente, por exemplo, a própria economia. Não creio que isso vai resolver os problemas, mas o ponto é, está colando. E até que o desastre se consome, talvez passe tempo demais, né? E aí